Hoje eu vou testar 24 mitos em 24 horas no Brookhaven Nesse vídeo eu e a Lilazinha aqui do meu lado resolvemos dar 5 prêmios pra vocês Então basta comentar o seu nick e olhar os comentários pra ver a regra do sorteio Enfim, bora lá Mito 1 Existe backrooms aqui no Brookhaven? Vamos ver Bom, a backroom que a galera fala que tem é aqui no hotel, então se liga O passo a passo fala pra gente pegar uma casa, pegar uma cama, colocar aqui no cantinho do armário Coloquei Agora a gente vai digitar no chat AFK, dá enter e pronto, a gente vai ficar bugadão assim E vamos agora subir na cama Bom, agora você vai tá aqui ó, saiu da cama e agora a pessoa vai remover a casa No caso aqui o negócio, aí ó, já era E agora você consegue entrar dentro dessas partes Basicamente esse é o backroom aqui do Brookhaven Não é tão legal assim, mas é, tá valendo né No mito número 2, disseram que é possível fazer um carro ir pro espaço aqui no Brookhaven Simplesmente ele vai sair aqui do chão e vai lá pra cima até sumir cara Até virar uma estrela Então vou testar aqui com vocês Fechou! Você vai ter que vir aqui onde tem né, a piscina do Brookhaven Vai chegar perto da prancha e vai ficar olhando aqui de frente pra prancha, tá? Vai vir, vai colocar um carro Eu vou colocar um carro bem pesado Porque eu acho que quanto mais pesado talvez mais, mais Meu Deus, mais alto vai Ixi Ah não, aquele ali caiu ali, não vale Tá, esse aqui não vale, aquele ali caiu perto Deixa eu colocar o outro, vai Deixa eu colocar esse negócio aqui Tá, o ônibus não foi tão legal também E pro último teste eu vou fazer um teste dessa vez com o novo carro Que é um tanque de guerra Vou colocar o tanque de guerra e... É, é possível fazer ele voar sim Não tão alto, não até a ponto de ir no espaço Mas digamos que esse mito também tá comprovado Pra quem não conhece, esse aqui é o Mr. Brookhaven E ele tinha um pouco tó E ele é o maior segredo aqui do Brookhaven, né? Que é o Mr. Brookhaven e tudo mais Mas enfim, isso aí é pra outro vídeo A parada é que Disseram aí que o cavalo do Mr. Brookhaven pode ser encontrado Então a gente vai tá indo atrás desse cavalo agora Enfim, velho, deixa eu pegar aqui o carro E vamos que vamos Agora a gente pega o helicóptero aqui em cima Vamos ter que sair da cidade e entrar debaixo dela Feito isso, a gente vai chegar nessa caixa Deixa eu pular aqui do helicóptero Opa, meu Deus, não! Ah, a Lila foi embora, tadinha E eu não sei se o cavalo do Mr. Brookhaven tá aqui, velho Mas o meu tá, né? Ih, pocotó Ih, cai Realmente tem ou não uma sala secreta aqui no corpo de bombeiros Do Brookhaven Pra isso a gente vai precisar colocar a escada aqui, ó Vamos subir Vamos pular aqui em cima Vim nesse aqui E pronto, ó Agora você vai ter que vir aqui Pular aqui no cantinho Colocar uma cama virada pro lado de dentro E... Uou! Mano! Caraca, tem sim uma sala É, eu não consegui entrar, mas tem uma sala A Lila tá tentando ver ali Ai, eu buguei Não! Eu caí de cara no chão, velho Tá louco Mas realmente tem sim uma sala secreta aqui no corpo de bombeiros Me disseram que um caixão da igreja tem um bug Que a gente consegue meio que tá indo pra baixo da igreja Vocês vão entender Pra isso você tem que vir aqui, ó Clica aqui em Funerals Onde vai aparecer o caixão Você vai ficar fazendo o seguinte Clica, tira, clica, tira E fica andando assim de um lado pro outro, cara Que basicamente uma hora você vai conseguir bugar, tá? É muito difícil fazer esse bug, mas uma hora vai Pronto, galera Eu já sabia desse bug, então não foi algo surreal assim Mas, ó A gente conseguiu bugar E a gente tá debaixo da igreja com o caixão, velho Olha que loucura E dá pra você até colocar um nome aqui, ó Calma aí Ah, não Me puxaram de volta Os caras são muito malvados, cara Que isso É possível fazer contato com os aliens do Brookhaven? E, galera, possível sim, tá? Mas você vai ter que ter esse apartamento aqui Porque aqui a gente tem a anteninha do alien Que é essa parada aqui que vocês estão vendo Agora vocês vão fazer o seguinte, ó Dois pulinhos Clicou três vezes aqui, ó Um, dois, três Tira aqui o negócio Vai aparecer tentando sincronizar Dá mais três pulinhos Um, dois, três E agora a gente sobe Mano Uou Pera aí Deixa eu subir pra cima O que tá acontecendo Calma aí Caraca, bicho Toma ali Toma ali, velho Que louco Uau Os alienígenas invadiram a minha casa Sacanade, galera Eu usei o passe aqui, velho E coloquei Não, não tem como fazer contato com alienígena, cara Pelo menos Por enquanto, não Quem sabe mais pra frente, né? Galera, agora tem esse vídeo aí no TikTok Que tá dizendo que é possível Que a gente consiga ficar invisível No Brookhaven Será que isso é real? Vou tentar, velho E vamos descobrir Primeiro você vai ter que vir aqui no mercado Pegar um carrinho de compras Beleza Agora você vai vir aqui, ó Deixa eu abrir a geladeira primeiro Vem aqui Bom, agora a gente vem aqui, galera E fica clicando e tirando, beleza? Várias vezes as garrafinhas aqui Até a gente conseguir bugar Mas, ok Vamos ver quanto tempo vai demorar Ah, ok O cara me bugou Eu buguei o cara Não sei o que tá acontecendo É, galera Não funciona, velho Não dá Não funciona É isso Então é fake Pessoal, há muito tempo atrás, né? Tinha essa moda aí Que falava que o avião do Brookhaven Podia voar E hoje Eu vou estar te provando isso Pra isso você vai ter que entrar no avião Obviamente Vai ter que vir aqui na cabine de piloto Desse lado aqui, tá? E vai ter que clicar nesse botão aqui, ó Emergency Fechou? E aqui você vem E espera um pouquinho, cara E, ó Tem que vir outra pessoa aqui Pra ficar verdinho ali também Aí, pronto Ali eu já tamo aqui E olha só, galera Olha só Vou mostrar pra vocês como tá voando, ó Vou pular do avião E vocês vão ver onde eu tô É claro que não, galera Não tem como fazer o avião voar, né? Pô, meu Deus, cara Tá louco? Zapa Realmente existe uma base da agência No centro do Brookhaven? Responde, por favor Sim, cara Existiu sim Só que atualmente não tá aqui, né? Mas eu vou mostrar pra vocês E se liga Eu vou voltar pro passado Olha só E, ó, não conta pra ninguém Mas eu tenho uma máquina do tempo, hein? Minha máquina do tempo é essa aqui, ó Se liga Pulei Entrei Voltei, cara Uxa, cadê a lixeira? Sumiu, galera Porque eu voltei pro tempo, meu amigo Olha só Esse aqui é o Brookhaven, galera O primeiro Brookhaven Que foi lançado, tá bom? Aqui no Spawn, galera Se a gente ver aqui Olha só o que temos já aqui do lado Da delegacia, cara A gente tem aqui A base da agência Então, sim Existiu sim uma base da agência, tá? Agora vamos entrar lá dentro Pra ver como que é? Bora Entrando aqui A gente pode ver que tem várias salas, beleza? Tem a sala da SWAT Tem aqui Essa sala do FBI Tem a sala aqui do Mayor Que é o prefeito No segundo andar A gente tem essas paradas aqui, ó Que basicamente só tem uma salinha aí Que é o tribunal da agência E aqui em cima a gente tem A sala do prefeito, beleza? Então sim, galera Já existiu sim uma base da agência Só que hoje não tem no jogo Ou porque Eu não sei É uma pergunta que eu gostaria Que alguém me respondesse Mas sei lá Nesse TikTok aí Vocês podem ver Que pelo jeito É possível A gente tá voando no Brookhaven Utilizando uma C4 Então vamos ver se é real isso aí mesmo Primeiro você tem que ficar pequenininho Mais ou menos desse tamanho aqui Deitar no chão igual a Lila fez E colocar a C4 Em cima de você Opa, galera Tá, eu consegui voar um pouquinho Mas acabei de cair Uh, caraca, caraca, galera A Lila A Lila como sempre Conseguiu fazer o bug, velho Caraca Ela não vai parar de subir, não Não vai parar de subir, não Parou Meu Deus, velho Nossa É, galera Então esse bug aí funciona assim Será que dá pra voar no cavalo Utilizando um comando secreto Coloquei o Pocotó aqui O comando que a gente tem que usar É o barra e dance Agora vamos montar no cavalo, ó Montei É Não funciona Agora eu tô indo pro celeiro Porque Será que existe uma caverna secreta Lá no celeiro do Brookhaven Na real Não é bem no celeiro, não Calma aí, Lila Volta aqui É aqui pra trás, ó A gente vai vir aqui atrás Será que tem uma caverna aqui? E a resposta é sim, galera Tem uma caverna secreta Olha que louco Vem, cameraman Vem, cameraman Rapaz Caraca, caverna gigante, velho Tá maluco Se você seguir essa rua aqui reto Você pode ver que ela meio que morre aqui, né Mas aqui tem um negócio que continua Então A pergunta que eu faço é Será que tinha um túnel secreto Ou ainda tem um túnel secreto aqui? E quem vai te responder É o Zapa do passado É o Zapa do futuro A resposta é sim Tem um túnel secreto Na real tinha, né Porque, galera Basicamente O que aconteceu Foi que o Brooker eventualizou E acabou tirando esse túnel Mas olha que louco Ele chegava até ali do outro lado Onde meio que tá soterrado Então não dá pra passar Mas sim Tinha um túnel secreto Ainda tem Talvez Não sei Voltando aqui O bug do cavalo Pelo que eu vi Se você colocar um emoji E meio que clicar nele Você consegue ficar levitando Colocamos aqui o emoji Da Ida Lee Wolf Cliquei no cavalo Boa Beleza É, funcionou, galera A gente tá levitando Então esse mito aí Na real Não é um mito, né É verdadeiro O próximo basicamente É que se você ficar muito pequenininho Você consegue meio que tomar banho Na lavadora de roupa Porque você vai conseguir cabelar Cabelar, velho Nem sei se essa palavra existe Mas é ok Então vamos lá, ó Vou ficar bem pequenininho aqui 0.4 E agora eu vou pular aqui Nessa máquina de lavar roupa Ui, pulei Uou, beleza Eu não sei se consigo tomar banho aqui, velho Na real Não sei nem como liga isso aqui Calma aí É, eu não sei como liga isso aqui Mas já vimos aí que funcionou, né Antigamente tinha uma emissora de televisão Aqui no Brookhaven Ei, zapa do passado Bora ver aí Opa, tô vendo aqui já Zapa do futuro E olha só Sim, tem sim Uma emissora de televisão aqui O nome dela é TubeTV Isso me lembra alguma coisa E aqui dentro dela Basicamente é isso aqui É, não passa de uma emissora de televisão Que tem no shopping Sim, também tem uma no shopping aí No futuro que eu tô ligado Mas enfim Opa, voltamos aqui pro presente E agora, será que é possível A gente tá colocando velocidade infinita nos carros? Peguei meu carrinho aqui Deixa eu entrar nele E vamos lá Tá, eu venho aqui e coloco Sei lá 99999 Enter É Não tem como Mas eu tenho um passe aqui Que eu consigo colocar até 200 de velocidade E 200 de velocidade Já é muito rápido E sai da frente Que o pai tá chegando Eita 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 Vou bater Opa, bati não Bati Aí galera Eu não tô me sentindo muito bem Tá, mas vamos terminar isso aqui Basicamente Se você vier aqui Atrás do Starbucks Você vai conseguir acessar essa parede Você vai descer aqui Vai clicar aqui nessa lâmpada Clique Pronto Agora vai descer E olha só Aqui a gente tem um bunker Se você sentar nessa cadeira Você tem acesso A todas as câmeras Da cidade Por aqui Tá Mano, o que a galera tá fazendo ali O que é aquilo ali Ô Eita Que louco Ai, ai Esse povo vai aprontar cada coisa E olha só Aqui existe um lugar secreto Que poucas pessoas sabem Mas eu vou te mostrar Bora lá Tu vai subir aqui No último andar aqui Dos apartamentos Vai chegar nessa casa E olha só Ninguém pode ter pegado Essa casa ainda E não Você também não vai pegar Você só vai chegar aqui Perto da porta Vai colocar a sua caminha Virada pro lado de dentro Aí Conseguiu colocar? Agora basta você Entrar e xabrar Olha isso aqui Tá maluco Não sei nem o que falar Será que o tanque premium É mais rápido Do que o tanque free O tanque de graça Vamos testar Então ó Eu tô aqui E tá desativado Não tá ativado isso aqui Então tá de boa Eu tô limpo aqui Então bora postar uma corrida Contando 3 2 1 E bora lá Ai Corre 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 Eu acho que eu saí na frente Mas tá bom Nossa Nossa o tanque é muito rápido Velho Caraca É Não sei não hein galera Vocês viram que não tinha nada E eu acho realmente Que o tanque premium Talvez seja Um pouco mais rápido Do que o tanque De graça Tem minhas dúvidas aí Existe uma sala secreta No cofre do Brookhaven Então bora lá Explodir essa bagaça E ver se isso aí é real ou não Deixa eu pegar o dinheiro Oh Ah não Pera aí Esqueci Não é isso aqui não Tá beleza Eu botei então Que vim aqui A gente vai colocar uma cama Aqui no teto Agora a gente vai pular E até ficar na cama Pronto Cara Sim Tem uma sala secreta Aqui no cofre Eu não sei com qual utilidade Isso aqui teria Eu acho que o lugar é bugado Mas tá confirmado também É verdadeiro Será que tem como colocar O nosso nick Passando aqui no letreiro do shopping Isso aí Tu não sabia Mas olha só Olha só galera Olha isso aqui Na verdade é que não galera Não tem como colocar Isso é óbvio né Então não pergunte mais isso Pelo amor de Deus Aparentemente é possível A gente entrar no armário Do restaurante Primeiro a gente vem Obviamente no restaurante A gente vem aqui ó Aí ela já tá subindo Aqui no armário Você vai ter que ir por aqui Calma aí ó E pular aqui por essa coifa Você pula aqui E você consegue Meio que ficar Em cima do armário Mas não consigo subir Ok Eu acho que Isso talvez não funcione É Eu acho que não funciona Meu Deus Meu Deus O que tá acontecendo Eu tô pegando fogo Mas enfim Bora pro próximo E pro último mito O YouTube me ligou E me disse que apenas 18% das pessoas Que assistem meus vídeos Estão inscritas no meu canal Dá pra acreditar Cara Então ó Se você é inscrito Se inscreve aí No Bait Série Tá bom Obrigado Obrigado por assistir Sim Se inscreve aí Compartilha aí Tamo junto